É a minha digidão É a minha digidão É a minha digidão Com orgulho brasileiro e desgravadora guerreira É a minha digidão É a minha digidão É a minha digidão É a minha digidão 100% brasileira, mulher valente e guerreira É a minha digidão A minha cidade Era uma cidade pacata É São Raimundo Donato Escondida entre a serra No sertão do Piauí Desconhecida vivia no anonimato Quase não tinha destaque Quem se falava daqui Até que em dia Deus abençoou Um aluno nos enviou Tudo por aqui mudou E começou a clarear A providência veio da terra da garoa Uma gigante leoa chegou pra nos ajudar A Boja Grande desgabando o sertão, vencendo a escuridão e fez o Raimundo brilhar A Boja Grande desgabando o sertão, vencendo a escuridão e fez o Raimundo brilhar É a minha de Guidom, é a minha de Guidom Tá da terra da garoa, nossa valente ferroa, é a minha de Guidom É a minha de Guidom, é a minha de Guidom Com orgulho brasileiro, desgabadora guerreira, é a minha de Guidom É a minha de Guidom, é a minha de Guidom Tá da terra da garoa, nossa valente ferroa, é a minha de Guidom É a minha de Guidom, é a minha de Guidom 100% brasileira, mulher valente guerreira, é a minha de Guidom Ela chegou na Serra da Capivara, sem medo meteu a cara Ela enfrentou a serra rara, se habitava a região Grandes torceiros, coronéis de fazendeiro Pistoleiro, desordeiro, se cavão de prontidão Ela mostrou toda a sua valentia Com muita sabedoria, se mostrou quem ela é Uma estrela que brilha, busca, toca todo mundo Meu pequeno São Raimundo, agora lhe aplaude de pé É a minha de Guidom, é a minha de Guidom Tá da terra da garoa, nossa valente ferroa, é a minha de Guidom É a minha de Guidom É a minha de Guidom Com orgulho brasileiro, desbravadora guerreira, é a minha de Guidom É a minha de Guidom É a minha de Guidom Tá da terra da garoa, nossa valente ferroa, é a minha de Guidom É a minha de Guidom É a minha de Guidom 100% brasileira, mulher valente guerreira É a minha de Guidom